Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo, tô aqui com a Lulu. Dá oi Lulu! Oi! Você tá comendo? O que você tá comendo aí? Nossa, tá comendo no... Por que não coloca no pratinho, minha filha? Vamos fazer assim, ó. Coloca no prato, que fica mais bonito, mais delicado, sabe? Toma aqui, segura aqui esse aqui. É, toma aqui. Tá bebendo um copinho de leite? Tomou leite todo? Nossa, gente, a Lulu tá vestida parecida comigo. Daqui a pouco eu vou mostrar o nosso look. Ela tá bem parecida comigo hoje. Ô Lulu, fica aí, calma, calma. Vem cá, vamos mostrar pro pessoal o nosso lookinho. Vem cá, fica ali, perto da mamãe. Vem, vem. Olha aqui, gente, eu e a Lulu, a gente deu o nosso melhor pra ficar parecidas hoje. Deixa eu soltar meu cabelo aqui também. Solta os cabelos, Lulu. Né, se para de pular em cima da Lulu. Ok, calma, não é assim que coloca a bolsa, minha filha. Vem cá, eu tô ali nas costas assim, olha. É no pescoço que coloca a bolsa. Aí, pronto. Agora fica aqui, eu vou mostrar um pouquinho. Faz assim, ó, Lulu. Assim. Isso! Gente, até... Eu acho que a nossa roupa combinou até com o Max, olha. Que o Max é branquinho e marronzinho. O que você tá fazendo aí? O que é isso? Quem te ensinou isso? O que? Lulu? O que é isso? Seu dente tá cheio de comida que eu estava comendo. Iu! Pessoal, hoje o nosso dia vai ser um pouco corrido. Hoje eu já fiz algumas propagandas pra algumas empresas. E também eu tô indo no correio porque eu recebi um presentinho. Tô doida pra mostrar pra vocês. Assim que o Jonas voltar do posto, que ele foi no posto de gasolina, eu vou lá no... Ah, como é que fala? No correio, pegar o presentinho que eu recebi. Inclusive, gente, se vocês querem mandar coisinhas pra gente, esse aqui é a minha P.O. Box. Pode mandar, pode mandar sim do mundo inteiro. É uma P.O. Box internacional. E aí daqui a pouco eu vou lá, checar o que chegou. Vou experimentar pra vocês. E é isso. Vamos limpar sua boquinha? Vem cá, minha filha. Vem cá. Vem cá, vamos limpar a boquinha. Ó, Lulu, tem que limpar sua boquinha, tá? Quando você ver sua boquinha suja, você pede um paninho pra mamãe, tá bom? Toma. Isso, limpa direitinho, que você acabou de comer. Não é pra comer o pano. Aí. Isso. Aqui tá sujinho, aqui, ó. Aqui. Vem cá, levanta a cabecinha. Calma, que eu não levo muito jeito pra essas coisas. Calma aí. Calma. Calma. Toma, joga no lixo. Oh. Joga no lixo. Please. Ah. Eu amo você. Obrigada. Eu amo você. Com a mochilinha nas costas pra todo lugar. Lulu, faz uma dancinha. Um, dois, um, dois, três e... Que popotinho, popotinho grandinho. Que popotinho, popotinho. Que popotinho, meu Deus. Max tá aqui do meu lado. Podre, peludo. A gente precisa levar ele pro pet shop também, pra dar uma giral nele. Né, Max? Como é que você tá? É ok. Ai. A Lu quer que eu corra com ela. Vamos lá, tá bom. Ai. Ai. Oh, oh. Corre, corre. Ai. Não funcionou. O Max atacou eu e a Lulu. Oh, Lulu. Max se mordeu? Eu. Aonde? Eu dei. Aonde? Foi? Feio, Max. Para de morder as pessoas. Você é tão fofo. Para com isso. Olha quem chegou. Baby. Dá oi. Jones foi no correio. Gente, eu acabei não indo. Sabe por quê? Porque eu fui comer e aí eu fiquei enjoada. Fiquei super enjoada. Calma aí. Eu não tô grávida, gente. É porque eu tô... Baby. O que você acha? Você acha que eu tô grávida? Você acha que tem um neném? Nossa. Enfim, gente. Eu tô tendo dificuldade pra comer. Inclusive, vendo o Jones comer me dá um pouco de agonia. Porque eu tô tendo dificuldade pra comer. Enfim. Ele foi no correio hoje. Maravilhoso. Trouxe as coisinhas. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu recebi. Olha aqui. Vamos... Ai, nossa. Não tem um jeito pra abrir as coisas. Espera aí. Segura aqui, Lulu. Me grava, mamãe. Toma. Grava, mamãe. Abrindo. Ai. Ai, gente. Nossa. Rasgou. Rasgou assim. Mas não abre. Aqui, ó. Ok. Tá pronta, Lulu? Yeah. Bikini. Bikini. Olha, a Mayara é uma mocinha. Uma moça lá de forte. Mandou bikini pra mim e pra você. Vai, bikini. Obrigada, Mayara. Gente, vamos ver aqui os bikinis. Mamãe, que querem mim? Abre o seu, Lulu. Uau, que lindo. Nossa. Gente, é do Brasil. Esses bikinis são chiquérrimos. Maravilhosos. Olha só. Ó, o simbolizinho do Brasil aqui. É muito bom ver as coisas com o simbol do Brasil. Os bikinis daqui são tamanho vovó. É, não é... Sabe, eu não curto. Não. Tu curte, baby? Não, muito. Você prefere assim, Tanguinha? Eu prefiro assim. Tá bom. Olha o que. Esse aqui não veio da Lulu. Ó, tem outro aqui. Pera aí. Olha isso aqui, Lulu. É pra você. É pra combinar com a mamãe. Olha, Lulu. Que fofo. Que fofinho. Vocês pegaram quase... Ah, a mesma cor. Não, olha. É que a gente escolheu mesmo. Ah, esse aqui é outro pra você, eu acho. Olha. Oh, tem chapéuzinho e tudo, Lulu. Que fofo. Calma. Eu vou colocar o biquini rapidinho pra mostrar pra vocês como vai ficar no corpo. Vou colocar aí a Luluzinha. E vou marcar aqui pra vocês, caso vocês que... Que vocês moram aqui nos Estados Unidos e querem, ela manda, tá, gente? E vamos deixar aqui o arroba tudo certinho, pra vocês verem. E vamos lá, Lulu? Vai lá. Tadã! Tadã! Uau! Olha só. Gostou? Que lindas. Eu tô com um pouco de vergonha. Que biquini. Gente, mas esse biquini é muito lindo. Eu gostei. Eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Gostei muito. Muito fofinho. Lulu, a gente tá combinando. Que fofo. É, é boa. A gente tem um pool bem ali. Agora a gente vai andar combinando na piscina, né? Você gostou do biquini da mamãe? Não. Gostei do seu biquini. Faz assim. Muito legal. Gente, eu tô cheia de roxo na perna. Minha perna tá toda roxa. Olha isso. Tudo roxo. Por quê? Porque eu tô com anemia. Não tô me alimentando direito. A anemia, ela te dá cansaço. Tira a sua fome. Então, restou que eu acabei perdendo muito peso. E quando eu tenho anemia, quando eu sinto que a minha anemia tá ficando forte, eu fico com manchas na pele. Tudo que eu bato fica muito roxo também. Meu olho fica bem branco. É por isso que eu gosto de fazer uma maquiagenzinha rosa aqui embaixo pra dar um pouco de saúde. Minha boca também fica branca. Eu tô usando um batonzinho aqui, cor de boca. Mas assim, eu tô me cuidando. Tá tomando vitamina. Eu já falei pra minha mãe. O que foi que minha mãe falou quando ela descobriu, baby? O que foi que minha mãe falou? Sua mãe falou. Olha, a primeira oportunidade que tem pra gente poder vir pra Brasil, manda ela pra cá que eu vou dar alimentação pra ela. A minha mãe quer me dar comida. Gente, ela falou. Ô, Dionis, devolve a minha filha. Ela tá com anemia. Não tá dando certo, meu filho. Manda ela voltar pra casa, pelo amor de Deus. Eu achei fofinha. Ela falou pra comer feijão, arroz, fígado, um monte de coisa. E eu estou com anemia, infelizmente. Mas eu tô cuidando. Eu tô tomando vários remédios. O Dionis comprou várias vitaminas. Eu tenho, tipo, mais de seis vitaminas pra tomar por dia. E eu fiz fígado ontem também. Ele fez fígado, muito fofinho. Tá cuidando de mim. Você tá com medo de eu ficar com anemia, baby? Sim. Por que tá bravo, amor? Porque eu não quero comer. Pois você vai comer. Fígado, baby. Fígado. Fígado. É bom de ferro. E é bom de anemia. Lulu, quer comer fígado? Come, Lulu. Come com mamãe. Abre a boca. Com fish, Lulu. Não quero comer, baby. É sério. Se eu passar mal. Pimentinha. Não, acho que eu vou comer com pimenta, sabia? Porque vai que eu, sei lá. Isso eu comei três pedaços. Tá bom? Então vamos pegar um outro aqui sem pimenta. Devegarinho. Pronto. Tá muito bom. Tá bom? Fiz no churrasqueiro. No churrasqueiro? É. Lulu. Pra não deixar a casa fernendo de... É, porque a fígado pede muito. Nossa. Era arroz. Comem pelo menos metade desse prato. E outra metade mais tarde. Ai, sabia que a coisa da anemia é que ela tira todo o seu apetite. Tipo, todo. Eu tô comendo, mas é por uma necessidade mesmo. Porque eu entendo que a anemia é uma coisa grave. Eu tô tomando minhas vitaminas e tal. Mas é realmente difícil comer quando não tem vontade de comer. É muito difícil. Eu entendo as crianças. Mas não significa que a gente não pode comer, né? Então eu tô dando o meu melhor real pra comer e manter saudável. Mas pela essa pepecinha, né, Lulu? Eu prometi pra sua mãe... Prometi pra sua mãe que eu ia fazer você comer. Tá vendo, mãe? Tô comendo. Ah, eu vou tá dando comida agora. É muito fofo, baby. Quando ela quer que você abra a boca, ela abre a boca. Ainda tá cheio de pimenta. Ih, esse vai ser apimentado, viu? Ok, esse é o último, ok? Tanto pimenta que tá pingando. É água. Que é água. Tá. Toma. Ah, abre a boca. Ah, abre a boca. Abre a boca. O que é que é que é o último, tá? Hum, bom trabalho, Lulu. Obrigado. Obrigado. Você tá linda, me dá um abraço. Te amo, sabia? Te amo, te amo, te amo. Bom dia, baby. Bom dia. Como tá sentindo? Eu tô melhor. Comi muito ontem. Tô muito velhão. Eu amanheci pronta pro combate hoje. Você comeu muito ferro? Ferro é uma coisa assim. É, eu comi algumas coisas que continham ferro. Tipo, fígado, arroz e tal, mas... Sim, comi, né, Lulu? Sim. Que cabelo é esse, Lulu? Ah, é. Que cabelo? Olha o meu aqui. Imagina que é o mesmo jeito. Olha isso. Olha a galera. Sabe o que temos que fazer hoje? O que é muito importante? Arrumar seu quarto, mocinha. Temos que arrumar seu quarto. Sabe o que isso inclui? Olha. Tem que tirar a Bertiana. É, tem que dizer bye bye, Bertiana. Tá bom? Ok? Porque a Bertiana acabou. Gente, a Lulu, ela não quer tirar as declarações da Bertiana que já aconteceu. Fazer um mês já, tá, Lulu? Bye bye, Bertiana. Ana e a gente vai guardar na gaveta, tá bom? Uhum. Pega. Ó. Pronto. Agora vamos puxar o resto. E vamos guardar em um lugar bem legal. Qual que é o dia você pode tirar e brincar? Ana. Ana? Yes. Vamos guardar no seu baldinho de brinquedo aqui, porque agora é um brinquedo, em vez de decoração, tá bom? Tá bom. Galerinha, acordei com meus cabelos aqui doido. Eu vou levantar, pentear o cabelo, tomar um banho, fazer algo pra comer. E eu vim aqui mesmo pra dar tchau pra vocês, pra lembrar vocês de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo. É muito importante pra gente isso. Então, por favor, clica no botãozinho aí. E não se esqueça que amanhã a gente tem mais vídeos. Eu vejo vocês amanhã, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.